Vem pra Farmácia Santa Filomena, a mais completa da cidade. O maior estoque de medicamentos e perfumaria, genéricos com até noventa por cento de desconto e vários tipos de remédios totalmente grátis pelo programa Farmácia Popular. Na Farmácia Santa Filomena, você pode comprar nos convênios Simzesbate, Simtraali, Simcard e nos cartões de crédito. Atendimento todos os dias até às dez da noite. Avenida 25 de Agosto, Centro Rolim de Moura. Disque entrega 3442 1232.